Como descolar papel de parede, grau de dificuldade, um martelo. Fase preparatória de muitas decorações, o descolar de um papel de parede antigo não é uma tarefa árdua, especialmente com um removedor a vapor. Irá precisar de um produto removedor de papel de parede, uma película plástica grande, fita de pintor, sacos de lixo. Basta ter uma chave de fendas. Um balde, uma esponja, um removedor de papel de parede, um removedor a vapor, uma espátula, uma espátula de plástico, um x-act, um terminal de junção elétrica, uma extensão elétrica e de um escadote. Tenha um par de luvas impermeáveis para o trabalho. Seja qual for o método a usar, irá utilizar água. Assim, é melhor proteger o chão com uma lona plástica até à borda do rodapé. Corte o disjuntor divisionário que alimenta a divisão e, em seguida, retire as tomadas e os interruptores, onde irá ligar temporariamente os cabos aos terminais de junções elétricas. Ligue o seu equipamento elétrico noutra divisão, usando a extensão elétrica. Com uma esponja. Para retirar o papel de parede standard, deve umedecê-lo o suficiente de forma a que ele se separe do suporte. Este método clássico consiste em encharcar o papel com uma esponja embebida em água. Podemos acelerar a infiltração de água no papel, adicionando um produto removedor de papel de parede disponível na loja. Os pedaços de papel removidos da parede são bastante pegajosos. Para evitar que fiquem colados na lona de plástico no chão ou contra o escadote, coloque-os num saco de lixo grande. Com um removedor a vapor, encha o tanque de água e conecte a mangueira equipada à sua placa difusora. Ligue o aparelho e tenham atenção de colocar a bandeja do difusor por cima de uma bacia grande antes da fervura, porque os primeiros jatos de vapor saem com água quente devido à condensação. Quando o vapor sair de forma regular, aplique a bandeja contra o papel e deixe-a difundir alguns momentos antes de a mover, suavemente, sobre a parte alta da tira de papel de parede. Deslize a bandeja um pouco mais abaixo, sempre contra o papel, e comece a descolar o topo da tira, deslizando uma espátula. Avance trabalhando por zonas. É melhor passar um pouco mais de tempo insistindo com o difusor do que raspar o papel. Quando a produção de vapor diminuir, deve reabastecer o depósito. Por segurança, obrigatoriamente, desconecte o aparelho e aguarde dois minutos antes de desenroscar a tampa de depósito de água. Este tipo de papel tem uma película de vinil que permanece quase estanque. Comece por testar a película de superfície. Muitas vezes consegue-se descolá-lo da superfície, raspando-o, começando pela borda da tira do papel. Se não for possível, corte a superfície superficialmente com a ponta de um x-ato para que a umidade possa infiltrar-se. O papel de vinil cortado é então descolado da mesma maneira, mas o tempo de impregnação é um pouco mais longo. Remova os pedaços restantes de papel ainda aderido, umedecendo novamente com a esponja. A espátula deve deslizar livremente pela superfície da parede. Os vestígios de cola na parede são então limpos com a esponja, embebida frequentemente em água quente. E já está! Tudo o que precisa de fazer é remover as proteções e deixar a sala ventilar por algumas horas para eliminar a umidade.